Ex-Combra, diretamente aqui do ginásio da Universidade Católica, Fortaleza, Ceará. Vamos conversar agora com o atleta Diego Ramalho, campeão absoluto da faixa azul. Você é atleta de Pernambuco, né Diego? Sou atleta do professor Zé Radiola, lá da Gracibarra, Pernambuco. Graças a Deus deu tudo certo aqui no campeonato, treinei muito pra isso. E é isso aí, né? Graças a Deus ganhei o prêmio e em primeiro lugar. De Pernambuco pra cá, você vindo de carro, quantas horas mais ou menos? A gente fez quatro horas pra Natal e depois fizemos mais seis pra cá. Dez horas, né? Dez, dez, onze. Onze horas, né? O que você achou da estrutura que foi montada aqui pra essa Copa Sá? Muito show, muito boa estrutura, muito bons atletas. Foi muito difícil, não foi um campeonato. Pra o Nordeste, um campeonato grande, que é difícil de se ver aqui, né? E muito boa estrutura. Tudo foi show de bola. Paulo, então, você quer agradecer algum patrocinador? Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que acho que é o maior patrocinador de qualquer pessoa. Depois agradecer a minha família, aí o meu professor Zé Radiola e Dona Luciana também, que me ajudaram muito. Agradecer a equipe Xtreme, físico, que me preparou fisicamente pra estar aqui. Agradecer a todo mundo da Grace Barra, Pernambuco. E é isso aí, graças a Deus deu tudo certo. E vamos lá, mais campeonatos vai vir aí pra gente, se Deus quiser, ganhar mais vezes. Falou, então, Diego. Obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns aí pra essa medalha de ouro, né? Você tem apoio lá da Prefeitura, do Governo do Estado? Então, eu sou atual campeão brasileiro e ano passado eu ganhei o Sul-Americano. Aí eu ganho a Bolsa Atleta, né? Do Governo do Estado. Aí eu recebo a Bolsa Atleta do Governo do Estado. Beleza, então. É isso aí. Obrigado, então. Paulo Jesus, falando aqui do ginásio da Faculdade Católica, diretamente do Ceará, Fortaleza. Beleza, Diego. Obrigado. Obrigado.